Existe o tesão. E o que é o tesão? Tesão é uma potência vital, é um prazer mal comportado. A gente sente tesão quando a gente sai correndo pelo asfalto, gratuitamente, quando a gente lê um gibi que gosta muito, quando a gente transa. E existem muitas maneiras de cortarem o nosso tesão. Uma delas é condicionando toda a nossa potência a um desempenho. Ou seja, tudo aquilo que a gente pode fazer, tudo aquilo que nos move, tudo aquilo que nos dá tesão, tem que passar por determinadas provas, tem que seguir um determinado rito, tem que chegar a algum lugar, tem que atingir um objetivo. Sabe quando você vê esses papos à la coach, dizendo assim, ah, isso é desafiador, portanto vai aumentar as suas habilidades, você vai sair maior disso. É mentira, você sai menor. Porque tudo aquilo que te dá tesão foi condicionado, canalizado, formatado. Numa sociedade como a nossa, existe um jeito muito específico de você canalizar, formatar, filtrar, domesticar o tesão. E por fim, extingui-lo. É o consumo. Então você tem uma vontade enorme de afirmar a sua vida, de curtir, de conhecer o mundo, e aí o que você faz? Você compra uma TV de 40 polegadas, 4K. Essas são as maneiras mais miseráveis que nós temos de cortar pela raiz o tesão e de fazer nós, sujeitos, altamente miseráveis. Notem uma coisa, esse princípio utilitário da vida, e que nos governou e nos governa ainda, e que faz com que o nosso tesão nunca se afirme por completo, pelo contrário, ele é sempre castrado, ele é sempre restrito, ele só ganha pequenas vazões, inclusive na indústria pornô, ou seja, ok, você pode ir lá e se satisfazer, mas é naquele cantinho escuro, na cortina separada e tal. Notem que esse utilitarismo, ele tem os seus descontados. Porque não há hoje, e cada vez mais, coisa que nós fazemos que não possa ser feita por um robô. Nós temos hoje robôs dirigindo carros, temos robôs fazendo cirurgias, temos já robôs auxiliando nos processos para que eles sejam mais céleres na justiça, e provavelmente, assim que nós acharmos existir um robô que seja mais barato do que um pião, a indústria civil, a construção civil, vai encontrar um desemprego nunca antes visto. Mas existe um lugar onde o ser humano consegue rivalizar, veja bem, rivalizar, não superar, um robô. É na arte. Esse negócio altamente inútil, porque, de fato, um artista não serve para nada. Se você mandar um artista para a lua, o que ele vai fazer lá? Decorar? Pedra? Provavelmente ele vai ter morrido de fome ou de necessidades básicas antes mesmo de fazer qualquer coisa, porque um artista não sabe se virar com coisas como arranjar água e comida. Mas o lance é que, quando se trata de arte, critérios estéticos fazem com que nós possamos competir com robôs. Porque robôs também pintam quadros, robôs fazem poesia, robôs compõem músicas. Mas nós também. E talvez a gente possa, em algum ponto, já que o critério não é técnico, não é utilitário, nós podemos bater de frente com eles. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Por que eu estou falando de um mundo onde o trabalho não faz mais sentido, onde o nosso tesão, que foi eternamente castrado, talvez possa encontrar vazão em um outro espaço, em um outro lugar, que não seja esse, de uma repressão utilitária. É porque eu li Marcuse em quadrinhos. É sobre isso esse gibi? Sim e não. Esse quadrinho que foi lançado recentemente pela editora Veneta, do Nick Torkelson, ainda não decorei o nome do autor, é um autor que eu não conhecia. Ele trata da vida do famoso pensador Herbert Marcuse. É uma biografia teórica. Biografias teóricas, elas costumam ter algumas questões que costumam ser problemáticas. Porque, apesar de se vender como biografia, por exemplo, a gente não sabe quase nada dos filhos do Marcuse, como é que era a rotina dele no casamento e tal. O que a gente vai acompanhar aqui, ao longo desse gibi, vai ser o percurso teórico dele. Vão ser os livros que ele escreveu, os pensamentos que ele teve, as sacadas, os insights. Marcuse teve um percurso muito interessante, ele foi um alemão, de origem judaica, fez parte da escola de Frankfurt, famosa escola de Frankfurt, com outros pensadores, como Adorno, Rockheimer, Walter Benjamin. Foi aluno do Heidegger, fugiu por causa do nazismo, foi para os Estados Unidos, e acabou se tornando o guru dos movimentos dos anos 60. Foi professor da Angela Davis, e a Angela Davis, inclusive, é quem assina o prefácio dessa edição. Como é uma biografia teórica, aqui a ideia é tentar apresentar as ideias de um jeito que não seja tão complexo, mas ao mesmo tempo que não seja bobinho. Consegue? Não sei se com total competência. Tem horas que eu acho que fica um tanto superficial o gibi, e tem horas que eu acho que eu fico com a sensação assim, com quem que ele está falando? Porque se é com o leitor de Marcuse, ele podia ir mais a fundo. E se é com alguém que nunca leu Marcuse, talvez fique chato só essa sucessão de ideias sem nos trazer um personagem que não tem família, um personagem que não tem filhos, que ele tem, sabe? Mas a gente não vê nada além disso. Então, não sei se esse quadrinho atinge o tom certo, mas o lance é que Marcuse, as ideias de Marcuse, continuam atuais. Não sei se totalmente certas, aí vem toda uma discussão. Marcuse hoje não é um autor pop, passou o tempo dele. Eu fui alguém que no meio acadêmico tive contato com Adorno, Rockheimer e Walter Benjamin, ali da escola de Frankfurt. Inclusive o Heidegger, nazista, o nazistão Heidegger, professor dele, também li. Tive contato ao longo da minha vida universitária. Marcuse não. Marcuse foi alguém que todo mundo lia ali nos momentos dos anos 60, e era civilização, homem unidimensional e tal, mas depois deixou de lado. Virou, de uma hora para outra, virou uma leitura muito datada. Mas eu procurei mostrar com essa introdução que eu fiz aqui, elucubrando algumas coisas, só para dizer para vocês que alguns princípios que o Marcuse discutia estão vivos, estão muito vivos. Eles se tornam talvez até mais atuais agora do que na época dele, quando isso era papo de hippie. Quando hoje a gente fala, por exemplo, de uma renda básica universal, onde a gente desvincule renda de trabalho, porque simplesmente não vai ter mais emprego para todo mundo, e a gente vai precisar viver de uma outra forma que não seja mais trabalhando, ou onde o trabalho significa simplesmente uma atividade opcional, no limite uma atividade fútil, porque não é mais necessário trabalhar, a gente precisa discutir como é que vai ser a nossa renda. E daí a discussão de uma renda universal. Precisamos pensar em outras bases econômicas. Marcuse já estava falando disso, mas não só de economia, ele estava falando, ele está falando de uma economia psíquica, ele está falando de como que o nosso corpo, como a nossa sensibilidade se organiza e como ela é arregimentada, condicionada e muitas vezes destruída em função de uma sociedade que se organizou, se estruturou para justamente fazer com que a gente vivesse de maneira muitas vezes miserável, não só economicamente, não só materialmente, mas sensivelmente miserável, para que a roda ande. Eu acho que não dá para dizer que isso não é atual olhando para fora, olhando nesse momento onde a gente está embrutecido, achando normal morrerem 4 mil pessoas, achando normal que metade do Brasil esteja passando fome, achando normal que a gente está falando em aumentar impostos de livros, porque só ricos supostamente lêem livros, achando normal todo o horror. Por quê? E por que a gente acha isso normal? Porque a nossa sensibilidade já está muito condicionada para que ah, isso é um terrível, mas eu preciso é garantir aquele dinheirinho para comprar a promoçãozinha lá, a TVzinha de 40 polegadas que vai me mostrar o mundo. Então, essa é a minha sugestão, fiz um vídeo um pouco diferente, mas está aqui a minha sugestão de leitura de Marcuse em quadrinhos, lançado pela Veneta. Certo, pessoal? Aproveitem, comprem esse livro na feira do livro da Unesp que está ocorrendo agora, valorizem as lojas de quadrinhos, valorizem as feiras dos livros, mesmo que sejam virtuais. É isso, se inscreva, curta, sempre ajuda muito a curtir, compartilhe, segue também lá no Instagram, arrobaquenesssarjeta. Valeu!